Cadê o gatinho, Tomás? Senta aí pro gatinho ficar com você um pouquinho Chama o gatinho, chama o gatinho, chama Chama o gatinho, chama? Ó, assim ó, chama o gatinho Tomás? O gatinho tá aqui esperando você, olha Senta aqui ó Tomás, volta O gatinho brincando com a bolinha, viu? Chama o gatinho Tomás, vai lá no papai, no B, vai Cadê o papai? Tomás, cadê o papai e o Bernardo? Onde tá o Bernardo? Chama o bebê Chama? Vem cá Isso, chama o gatinho Chama Psss, psss, psss